Acordamos aqui, em Aveiro. Esta viagem já é tradição. Todos os anos, entre Fevereiro e Março, passamos aqui o fim de semana. Usufruímos sempre da asa de Aveiro. A um passo de tudo, é suficientemente calma para o nosso primeiro motivo. Relaxar. O nosso segundo motivo, é passear. Iniciamos o nosso passeio quase sempre no Cais da Fonte Nova. E seguimos pelo Canal do Cojo, até onde o destino nos levar. Hoje, o destino levou-nos a uma feira de vilharias. Em terceiro, fazemos as nossas compras anuais. De produtos locais. Sal, flor de sal, vários sais aromatizados, condimentados e ovos molos de Aveiro. Entretanto, voltamos ao nosso primeiro objetivo. E relaxamos, assistindo ao pôr do sol. Com o quarto objetivo, iniciamos a busca pelo local do aperitivo. Desta vez, não será no mercado o Praça do Peixe. Seguimos caminho e decidimos experimentar a garrafeira Faros. O nosso quinto motivo já está reservado do dia anterior. Desta vez, é no Picota que nos vamos regalar. O dia foi muito bom. A sobremesa nos espera na vagabunda. E esse é o nosso sexto motivo. Tirar a barriga de miséria com os ovos moles de Aveiro. Ser vagabundo, tu também. Acompanhe as nossas aventuras e inspira-te. Faz cócegas aos algoritmos. Põe gosto, partilha. E para não perder os próximos episódios, subscreve o canal. Ser vagabundo é bom.